Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco, galera. Vamos dar aquele ânimo aqui, né galera? Tamo trazendo aqui mais um vídeo de arco aqui pra vocês e olha aqui do meu lado, galera. Temos um coelhinho aqui, cara. Dá uma olhada ali no saco dele, na bolsinha dele. Toda cheia de ovo, tá ligado? Imagina um saco cheio de ovo. Cê é louco, velho. Mas estamos aqui com dois cangurus, tá? Um tá com a roupa customizada do coelho e o outro não. Então galera, o que nós vamos fazer hoje, galera? Deixa eu... Caramba, velho. Entrei aqui dentro do bicho aqui, peraí. Deixa eu tirar a tesoura aqui. Eu cortei o cabelo também, galera. Porque tava um cabelo meio feio. Então eu dei uma cortada no cabelo pra ficar um pouquinho melhor. Então dá uma olhada aqui, ó. Esse daqui é um coelho, né? Ele tem a roupa customizada do coelho. E esse daqui não tem, galera. Como que vocês fazem pra fazer isso? Com certeza muitas pessoas sabem como é que funciona e outras não. Então aquelas que não sabem, vai tá sabendo agora. Eu vou tá explicando agora pra vocês, tá? Eu fiz uma ronda, uma patrulha aqui na base aqui por fora. E dá uma olhada quantos ovos tem aqui, galera. Dá uma olhada aqui pra vocês. Deixa eu colocar em primeira pessoa pra ficar melhor. Olha só quantos ovos tem descido aqui, galera. Muito ovo mesmo, tá? Isso daqui o que que é? São dodôs selvagens, galera. Ah, metralha, mas se você domar vários dodôs e colocar lá na sua base, lá eles vão também tá soltando ovos assim. Não, ele não vai soltar ovo assim. Pelo menos até agora os ovos, os dodôs, né? Que eu domei. Nenhum deles soltou ovo de Páscoa, né? Ovo personalizado como esses aqui estão soltando. E é muito ovo, por quê? Porque eu acabei colocando o respawn, né? Dos itens pra ser mais rápido. Então só pra também não ficar demorando muito pra mim ficar... Vai, pega aqui, pega ali. E são 70 ovos pra fazer a roupa customizada, tá? Eu vou pegar alguns ovos aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho! Dá uma olhada aqui! Meu Deus do céu, cara! Dá uma olhada aqui. Bugou isso aqui, cara. Olha que bug bizarro. Um monte de dodô junto. Um monte de dodô junto, cara. Vamos pegando aqui, vamos pegando. Já que é pra pegar aqui, vamos pegar. Vamos pegar todos os ovos aqui, ó. Vamos limpando aqui. Caraca, velho! Aqui é uma trempa de dodô, cara. Olha quanto ovo, tá? E tem cocô pro meio também, mas fazer o quê, né? Os dodôs gostam... Ixi, peguei cocô também. Peguei cocô também. Olha lá, e tão botando ainda, cara. Tão botando. Eu vou... Depois eu vou dar um soco aqui. Vou espalhar eles aqui, galera. E é o seguinte, galera. Isso daí é apenas o evento de Páscoa que tá bem. Muito. Demais. Atrasado, tá? Eles ainda não retiraram isso daqui. Não sei por quê. Não sei nem se vão retirar esse evento aqui. Porque é evento de Páscoa, galera. É apenas um sistema comemorativo aí do jogo. Como ele tem o sistema de Natal. Como ele tem o sistema... De Halloween. Como ele tem todos os sistemas comemorativos aí. Então, automaticamente ele fez isso daí, galera. Nossa, tá difícil de catar agora quando fica só um pouquinho, cara. Olha lá. O dodôzinho aqui tá até mandando bala aqui no cocô, velho. Então eu vou pegar todos esses ovos aqui, galera. Lembrando. Eu vou mostrar pra vocês depois, galera. Ah, minha metrária. Dá pra pegar ovo... Dá pra pegar no... 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 Tamado, sim, galera. Então eu vou dar uma olhada lá na base. Porque eu tamei alguns... Pra tá fazendo ovo. Pra mim tá domando piteiro level alto. Tá ligado? Pra fazer kibble, galera. Ah, minha metrária. Faz o básico mesmo. Nós não quer ver kibble, não, cara. Mas eu tô fazendo como a série se chama Domador, galera. Então isso daí é pra gente tá fazendo. E esse daqui é apenas um... Um... Vamos dizer assim. Uma palinha, né? Do que tem no jogo. Lembrando. Que eu estou num servidor local, tá? Logo mais a gente vai tá abrindo um servidor. Logo mais. Espero que se tudo correr bem até... Finalzinho do ano a gente comece a trabalhar num servidor. Eu vou parar de pegar agora. Vamos lá ver. Eu acho que eu já devo ter ovo suficiente. Eu tenho que ter pelo menos... Ah lá, tenho 100. Já estou com mais um tanto ali. É o que eu preciso, galera. Eu preciso de 100. Eu já devo ter mais um tanto lá. Qualquer coisa a gente vem pegar aqui. Aí vocês vão ir aqui. Dentro da base, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu fechei o portão. Fechei. Beleza. Caraca, velho. Tá travando. Galera, essas travas aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas o jogo, depois da última atualização que teve, teve uma atualização de 2 GB. Não sei se vocês já estão cientes. Mas teve uma atualização de 2 GB que acabou fazendo com que o jogo desse essas largadas, cara. Tá tendo muita perca de frame rate. Não sei se é o problema do jogo e tal. Cadê? Ah, o besouro tá ali. Então, galera. Dá uma olhada aqui. São tamados, tá? Esses aqui são tamados. Dá uma olhada. Não tem nenhum ovo semelhante ao voo de Páscoa. São somente ovos normais, ó. Tá ligado? Então, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se pode ser algum erro, algum bug, alguma coisa. Mas pra tá fazendo a roupa personalizada, vocês têm que vir aqui na panela. Colocar o ovo lá dentro, ó. Vou colocar todos os ovos lá dentro. Vou tá acendendo. Cadê? Vamos acender aqui. Cadê, cara? Tem madeira ali, cara. Eu coloquei madeira. Nossa, eu não coloquei madeira. Deixa eu pegar madeira aqui. Deixa eu pegar madeira aqui, que nem madeira tem, galera. Galera, eu confesso a vocês que do jeito que tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Quando você dá aquela virada aqui, ó. Ó. Essa parada aqui dá uma... Dá uma perca de frame rate violenta, cara. Eu achei que era problema do console, alguma coisa. Mas não, cara. Tá complicado, viu? Não sei se vocês... Fale nos comentários aí se vocês também estão sentindo essa diferença. Esse sistema aí de um pouco de perca e tal. Só coloca nos comentários. Ah, eu também tô sentindo que tá dando umas lagadas e tal. Por favor. Pra gente tá tentando ver se a gente consegue correr atrás e corrigir isso daí, né. Deixa eu ver aqui. Pode ser o mapa também. O sistema do mapa. Não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui madeira pra queimar. Beleza, galera. Depois que você colocou aqui, você acende o fogo. Sai de perto pra não torrar junto, né. Aí vocês vêm aqui, ó. Tá vendo? Roupa customizada, ó. Isso daqui é pra ser usado no canguru. Aí você dá um, dois cliques aqui. Isso daqui, ó. Ó. Blunt, orelha de dino coelho. Deixa eu ver aqui. Tem customizado. Você pode usar isso para customizar a aparência de uma cela. Faça a sua montaria. Como é que é? Sem tornar um celebrativo de Páscoa. E esse daqui deve ser pra gente, né, galera. Você pode usar isso para customizar a aparência de um capacete. Então vamos fazer isso aqui também. E vamos fazer isso aqui também, cara. Vamos fazer tudo. Pô, isso aqui não vai dar. Vai faltar ovo, galera. Vai faltar ovo. Vai ficar faltando só pra fazer esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Ah, não. Deu pra fazer também. Vamos lá. Vamos esperar aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá, galera. Agora a gente vai colocar o sistema decorativo ali. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos primeiro nele aqui, ó, galera. Dá uma olhada aqui. Ele tá normal. Vocês podem ver. Ele tá normalzinho. Agora a gente vai colocar nele aqui. Cadê? Cadê a roupa? Olha lá. Já aparece pra pôr nele. Na parte customização. Beleza, galera. Já virou um coelhinho bonitinho. Olha que coisa linda, velho. Dois coelhinhos. E vamos ver aqui agora. E vamos ver aqui agora. Deixa eu fazer aquele chapéu normal nosso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. De palha, cara. Deixa eu ver aqui. Primeiros itens de palha. Cadê, cara? Preciso de palha. Palha, palha não. É fibra, né, galera? Que no caso é pra fazer a boininha aqui. Vamos ver quantas fibras. Algumas fibras ali. Deixa eu pegar fibra já. Pelo menos a gente já faz ali e coloca na gente também. Só pra ver como é que funciona. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pegar um pouco de fibra, fibra. E eu acho bem bacana esses eventos aleatórios que tem no game, galera. Que fica muito da hora. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer já o nosso chapéuzinho aqui. Opa. Dá pra fazer a boininha. Vamos fazer a boininha aqui. Cadê o inventário, cara? Eu quero ver... Olha que bug, velho. Tá bugado ainda o inventário aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar na boina aqui já resolve o problema. Vamos lá. Não, não é esse. É esse, galera. Vamos lá. Vamos colocar a orelhinha de... De coisa aqui. Olha lá, galera. Vamos ver. Vamos mostrar aqui pra vocês. Olha só que bonitinho, cara. O arco do coelhinho, velho. Agora vamos ver no dino como é que funciona. Se é qualquer dino. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá pra pôr no rex, cara. Imagina um rex de... De coelhinho, cara. Vamos ver aqui se dá pra pôr no rex. Espera aí. Tem que falar... Tem que montar no rex. Vamos ver se dá pra pôr. Eu não sei, galera. Acho que não vai dar pra pôr, não, cara. Também não dá pra pôr. Eu acho que tem um bicho certo pra pôr, galera. Então deixe nos comentários aí qual bicho que dá pra pôr. Porque, olha lá, você pode usar isso para customizar a aparência de uma sela. Faça a sua montaria se tornar um celebrativo do evento de Páscoa. Então, mas no caso pra sela, a gente tem que colocar aqui na sela. Mas eu acho que deve ter o bicho certo, galera. Não sei. Deve ter o bicho certo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralho. E, mano, a gente faz de tudo aqui. Vamos ver se dá pra pôr aqui nesse bicho aqui. Vamos ver se dá pra pôr na tartaruga, então. Não, também não dá, cara. Eu acho que deve ter um bicho específico pra tá pondo. Mas não dá pra pôr. Mas vamos ver se a gente acha. Quem sabe num próximo gameplay. Então, ó, dois coelhinhos aqui, ó. Deixa eu pegar a face scan aqui, ó. Vamos lá, coisa linda. Olha só. Olha só o nosso personagem, ó. Dois coelhos, cara. Dois coelhinhos aí. Estamos juntos. Valeu, MetalaGamer com mais um vídeo pra vocês.